Oi pessoal, na nossa videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como vocês podem estar fazendo umas folhinhas de crochê para você estar colocando nas suas aplicações para estar acompanhando as suas florzinhas o fio que eu vou estar utilizando é o duna, esse duna mesclado a cor dele é 9392, mas você pode estar utilizando o fio da sua preferência vamos lá nosso passo a passo a gente vai começar o nosso trabalho fazendo um círculo mágico a gente pega aqui a agulha que eu vou estar trabalhando é essa da círculo 2,5 mm então a gente vai começar fazendo um círculo mágico dentro do círculo mágico você vai estar fazendo um ponto baixo você vai estar trabalhando um ponto baixo dentro do círculo mágico fez o ponto baixo aí a gente vai trabalhar 8 pontos altos dentro do círculo mágico 1 2 3 4 5 6 7 e 8 finalizamos aqui os nossos 8 pontos altos agora a gente vai fazer 1 ponto alto duplo 1 você dá uma laçada na agulha outra laçada vem aqui tira 1 tira mais 1 e tira todos no final mais uma vez mais 1 ponto alto duplo ficamos assim com 2 pontos altos duplos esse vai ser o meio da nossa folha aí a gente vai fazer 3 correntinhas essas 3 correntinhas vão ser um picô aí você vem aqui no início da correntinha e fecha com 1 ponto baixo fazendo um picô aí vai ficar assim agora a gente vai fazer o outro lado da folha então a gente vai trabalhar mais 1 ponto alto duplo para fazer o outro lado da folha após esse ponto alto duplo nós vamos trabalhar novamente nós vamos trabalhar novamente 8 pontos altos a gente está fazendo o outro lado da folha então vamos lá 1 1 2 3 4 5 6 6 7 e 8 aqui a gente já trabalhou mais 8 pontos altos aí a gente vai fazer assim se você quiser que a sua folhinha fique mais fechadinha mais aberta aí você vai regular aqui no círculo mágico eu quero ela bem mais fechadinha então eu já vou ajustar aqui ela tamanho que eu quero que ela fique aí eu venho aqui dentro e faço 1 ponto baixíssimo para prender aqui os pontos altos que nós fizemos então ela vai ficar assim se você quiser aí você vai vir aqui nessa outra correntinha e você vai fechar com 1 ponto baixo se você quiser você pode estar deixando ela assim desse jeitinho mas se você quiser fazer as correntinhas aqui ó fica bem bonitinho vai depender do modelo de flor que você está trabalhando aí você pode estar fazendo aqui ó mais 3 correntinhas 4 correntinhas e tá fazendo uma extensãozinha fazendo um cabinho que fica bem charmoso também então pronto a gente já terminou aqui a nossa folhinha você vai cortar aqui e arrematar você dá mais um nozinho aqui para não soltar aqui no círculo mágico do mesmo jeito você dá uma puxadinha dá um nozinho aqui para segurar aí você vem com a sua agulha ou com a agulha de tapeceiro e vem fazendo aqui o escondendo aqui o fio e fazendo o acabamento final bom pessoal tá pronta a nossa folhinha espero que vocês tenham gostado quem gostou dá uma curtida aí no vídeo que ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal e é isso meninas até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado beijo a todos e até o próximo